Música 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 Ó, hoje a gente foi visitar Carlos Peckery Viemos conhecer todo Vai pensando que é fácil fazer bolo, olha o tamanho do negócio Aí irmão gêmeo Ô Me dá um Com cheddar e isso, com fritas Ó, pra quem não tá entendendo Não é qualquer bolinho que eles fazem, olha isso aqui Meu Jesus Cristo Ó, se vocês quiserem entender melhor, vai no Instagram Segue eles, vocês vão ver, tem tudo E aí tia da merenda Tem de todo tipo, ó Star Wars, vixi Ó, muita gente tá perguntando Como faz pra conhecer aqui, que é o sonho da rapaziada aí Gente, Carlos Peckery Realmente tem muita gente que quer conhecer Mas vamos dar um jeito Manda as mensagens aí pra Carlos Baker SP Henrique Zavala Que a gente vai dar um jeito Vem conhecer sim Opa, o que a gente tá falando aí? Eu vou bolar um dia aqui Vou fazer que nem o Enonca Vou fazer um dia de sorteio Vou bolar alguma coisa Pra vocês virem aqui conhecer a Carlos Baker Aguarda, aguarda que eu vou postar umas novidades aí O bom filho da casa torna Saudadona, meu monstro E aí, galera? Tamo de volta, mano Tem que resolver umas carinhas ali Tá foda Aí, Vitão Acabei de receber as fantasias Obrigado, mano Ah, você nem imagina o que eu vou fazer com isso aqui, né? Uau Meu Deus E aí, amor? Tá horrível Eu tô com muito medo Sério, tira Tá com medo? Vem cá, vim Vem cá, já tô vendo Essas malandras Assanhadinhas Vem cá, vim 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 cá, v